Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde. Nós damos sequência à nossa série especial sobre as PICs, práticas integrativas e complementares à saúde, à disposição no SUS. Já ouviu falar em geoterapia? Uma terapia que usa argila para combater os mais diversos males, entre eles dores provocadas por doenças como artrite, artrose, lombalgia, fibromialgia. Ela também pode ser utilizada em tratamentos para problemas de pele e na estética. Vamos saber todos os detalhes a partir de agora. Você é nosso convidado. E a nossa convidada hoje é a Graciela Medeiros, doutora em enfermagem, especialista em medicina chinesa com foco em geoterapia, com mais de 20 anos de experiência em práticas integrativas e complementares à saúde que são oferecidas pelo SUS. Oi, Graciela, que prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Olá, Rafaela. Prazer é meu. Quero agradecer o convite para poder falar um pouquinho sobre a geoterapia, um tema bastante recente na nossa política de saúde, mas muito antigo em termos de tratamentos em saúde. Obrigada pelo convite. Vamos iniciar aí o nosso bate-papo, então. Vamos sim. Geoterapia, geoterapia, tanto faz, é isso? Tanto faz. É um termo técnico bem comum. Está adequado à utilização. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Eu queria que você começasse explicando o que é a geoterapia. Ok. A geoterapia, na verdade, esse termo é muito mais utilizado aqui na região sul e na região da América Latina por se trazer muitos princípios geológicos, geoquímicos e geominerais, né? Mas, na verdade, ela é o uso da argila medicinal como um veículo para princípios terapêuticos, sejam eles dentro da área de estética, sejam eles dentro da área da medicina, que são geralmente as duas áreas mais comuns de uso, né? E até na área de algumas práticas de psicoterapia e arteterapia. Mas ela praticamente, em resumo, é o uso da argila medicinal como intervenção clínica em tratamentos estéticos e de saúde. E, Graciela, quais são as propriedades da argila que conferem a ela esse poder, né? De tratar diversos males, dores. Perfeito. Então, a argila, ela tem uma característica físico-química, é estrutural da argila. Muitas características, na verdade, que vão ajudar a fazer algum efeito, provocar um efeito terapêutico no organismo, né? Dentre elas, a gente tem a própria estrutura cristalográfica da argila, que aí a gente tem uma estrutura que ela exerce uma carga eletromagnética, por isso que os princípios antigos da argila eram muito voltados para a carga elétrica que ela induzia o corpo a responder, né? Então, é como se a gente tivesse, quando a gente fala dos efeitos vibracionais da argila, nada mais é do que a carga elétrica que essas estruturas cristalinas da argila, elas emitem no nosso corpo, nas nossas células. E aí, por efeito fisiológico, depois que a gente chama de efeito biofotônico, que é estimulado essa comunicação entre as células, é o que gera um desses efeitos da própria argila. O outro efeito é dos minerais que a argila constitui, e que nós temos esses minerais também no corpo, mas que muitas vezes os íons desses minerais da argila, eles migram, quando adequadamente aplicados, né? Em direção à nossa derme, porque todo o processo inicialmente da argila é via tópica, né? Há uma migração desses íons em direção à nossa pele, que é onde a gente tem aí uma interação da argila com esses elementos minerais, vamos dizer assim, para um contexto mais fácil de entender, né? E que esses elementos minerais, eles acabam promovendo uma reação também terapêutica para o organismo. Depois tem também a ação térmica, né? A temperatura dessa argila, como é que a gente vai aplicar, se vai ser quentinha, se vai ser morna, se vai ser fria, e a forma como ela vai ser aplicada, se é em cataplasma, se a gente vai aplicar como um veículo que a gente chama água argilosa, né? Que é um pouco mais líquida. Então existem várias formas de a gente aplicar, mas as propriedades que elas constituem da base delas, geralmente são essas, que elas são vibracionais, elementos minerais que ela tem e térmica, né? E principalmente para a gente provocar um efeito de cuidado da saúde que a gente fala, por causa dos efeitos que ela tem no sentido de... Ela é anti-inflamatória, ela é também analgésica, ela provoca algumas reações, inclusive, de melhora da função de alguns sistemas do corpo quando está em desequilíbrio, como no caso uma gastrite, né? A gente já sabe que a aplicação de argila em algumas regiões do corpo, com a cor específica, ela provoca uma reação de alívio desse desconforto, dores articulares, dores mostro-musculares. Então ela tem... Ela é muito explorada hoje no Brasil como procedimento analgésico, né? Mais para alívio de dores. Mas a gente sabe que ela vai além disso, né? Ela tem outros recursos que a gente pode estar interferindo no tratamento, como anti-inflamatória, né? E, inclusive, para recursos aí de melhorar processos dérmicos, né? Como processos inflamatórios, acneicos, os processos, inclusive, de psoríase, que é muito comum se utilizar a argila em doses bem específicas, né? Acho que um dos principais seriam esses. Aí você falou aí de várias doenças, vários males, né? Que podem ser tratados com argila. Na verdade, você pode tratar a causa primária ou você trata os sintomas? Como é que funciona exatamente isso? Muito boa a tua pergunta, Rafaela. Isso é bem bacana comentar, porque, assim, existe uma sintomatologia que, geralmente, o paciente já vem para o consultório ou para o serviço de serviços públicos de saúde, onde ele já tem uma queixa específica, às vezes até encaminhada para outros profissionais, né? Então, geralmente, o foco que a gente dá é para essa sintomatologia, porque é a referência que ele tem do que ele quer ver de resultado. Mas, por trás dessas questões, é onde a gente, enquanto profissionais da saúde, vai buscar qual é a razão dessa questão que surgiu, né? Por exemplo, a psoríase veio do quê, né? Então, a gente cuida desse estado sintomatológico, mas a gente precisa buscar o que esse estado sintomatológico está mostrando de disfunção ou distúrbio que esse indivíduo está sofrendo, e que está manifestando essa patologia, né? Uma dor osteomuscular, por exemplo, ela pode vir de várias causas, dentre elas, postura, dentre elas pode ser, inclusive, um processo emocional, né? Por mais que seja um crônico ou agudo, a gente sabe que, hoje, já tem esse impacto emocional que pode estar associado. A gente sabe que algumas lesões osteoarticulares estão muito relacionadas à sobrecarga naquela região. Então, a gente vai buscando quais são as razões disso, para, em conjunto, utilizar a argila, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguir usar a argila adequada para aquele procedimento, a modalidade adequada, e para a gente conseguir buscar a base dessa prática integrativa, que é a razão dela, por que ela veio para o SUS, né? Por que ela veio com esse olhar diferenciado? Justamente olhar o ser humano como um todo, né? Então, a ideia é, trata o foco, trata o problema e o que está aparecendo, mas buscar quais são as bases que estão gerando esse distúrbio e manifestando como uma patologia, né? E, às vezes, até, de repente, associar outras práticas à geoterapia. Exatamente. Isso é bem comum a gente fazer associação de outras práticas, né? Não, às vezes, misturada na própria argila, mas em momentos diferentes ou associadas para integrar mesmo, porque o processo é esse, as práticas integrativas vêm com esse princípio, né? Integrar, usar ela como integrada não só com o tratamento convencional, como também, entre elas, como um tratamento que se apoiem e que gerem um efeito, que tenha resolutividade para o paciente, né? E para os profissionais da saúde, né? Claro, sim. Graciela, a nossa equipe preparou uma reportagem, né? Mostrando como é que funciona na prática a geoterapia. Olha só. Há anos, o Robson faz uso das terapias naturais, antes mesmo de descobrir um tumor na garganta, em 2015. A doença exigiu um longo tratamento oncológico e o Robson também recorreu à geoterapia neste processo de cura. Um câncer muito violento. E daí tive que fazer quimioterapia, rádio, um tratamento muito agressivo, e me deixou muito debilitado. E mesmo assim, daí eu continuei com essas terapias. Eu, principalmente, a geoterapia, ela me desintoxicou muito, porque o tratamento que eu fiz, principalmente da quimio, ele foi muito severo, então eu fiquei muito debilitado e a gel me aliviou muito, não tive dores, tive muito menos dores, e eu senti que me desintoxicou muito daquele medicamento todo carregado que eu tinha tomado, né? A naturóloga Priscila conta que a argila usada no tratamento do Robson é a verde, que tem alto poder desintoxicante. Eu preparei a argila 30 minutos antes da sessão, coloquei a argila no sol para ativar os cristais também, a gente compra a argila e coloca no vidro para ativar os cristais, e a gente também tem que bater bastante a argila com água mineral para ativar os cristais também. Então, quanto mais bater, melhor, para deixar a mistura bem homogênea. Como é inverno, frio, a gente mantém em banho-maria, no caso aqui está em banho-maria, e fiz com água mineral quente. E o interagente Robson, ele recebeu também já com a fitoterapia, a argila verde, aliada com a bardana, a planta bardana, que também ajuda na desintoxicação. A naturóloga reforça os inúmeros benefícios da argila. A argila, ela traz como resultados, além do relaxamento, do bem-estar, as pessoas relatam como se tivesse tirado o peso, então a tensão, retira essa tensão, traz uma leveza, traz uma sensação de bem-estar, então é uma terapia muito utilizada como forma até de autocuidado. Então, a gente, às vezes, aplica aqui no consultório e acaba orientando o interagente a estar fazendo, aplicando em casa, com todas as orientações necessárias. Graciela, existem vários tipos de argila? Como é que é? Isso, existem... Na verdade, a argila, ela tem... Nós falamos que ela tem uma granulometria específica que diz que ela é argila. Então, argila, na verdade, ela, de constituição cristalográfica, ela é um tipo. Nós temos vários tipos de tons, de cores de argila, então a gente acaba meio que generalizando para ficar mais fácil a comunicação. Cada tipo, cor de argila, ela tem uma função específica. Não que... A maioria, ela é antibacteriana, anti-inflamatória, muitas vezes provocam processos de desintoxicação da pele, porque a gente acaba promovendo ali uma reação dérmica bem específica, onde você faz toda uma preparação da pele, aplicação da argila, então ela ajuda a descongestionar ou purificar um pouquinho essa área que está em contato com a argila. Por isso que ela tem essa ação que a gente fala que é desintoxicante, né? Mas cada argila, especificamente, ela tem características um pouquinho diferentes. Por exemplo, argila verde. A argila verde, ela tem uma característica um pouquinho mais analgésica e ajuda a tratar um pouquinho mais a pele que é um pouco mais oleosa, né? Por quê? Porque na constituição dos elementos minerais que ela compõe, ela tem alguns minerais e alguns agentes, alguns íons, que eles ajudam a interagir melhor com a gordura da pele, então ela faz a cestação um pouquinho mais fácil da gordura. E ela tem alguns elementos minerais, alguns íons, que ajudam também a provocar um efeito analgésico mais intenso. Veja bem, Rafa, tem uma coisa importante que a gente traz da argila, que é a cor dela. Quando a gente fala que a argila tem uma estrutura cristalográfica específica, a gente não pode esquecer que a cor dessa argila, ela vem de uma estrutura geológica diferente também. Então, a cor da argila, para a gente, é muito semelhante ao princípio da cromoterapia. Por quê? Porque ela vem de rochas, na verdade. Então, essa rocha que a gente fala, essas pedras, essas estruturas cristalinas de onde vieram essas argilas, elas vêm com uma constituição eletromagnética que se associa àquele que a gente chama de princípio da gemoterapia, que é a terapia dos cristais. Então, a geoterapia, na verdade, ela é uma forma de terapia dos cristais, porque ela é uma estrutura cristalográfica. Então, a gente não pode esquecer que além dos íons, além da própria carga elétrica da argila, ela tem uma frequência de onda que ela emite de acordo com a cor dela. E é isso que vai dar para ela também a característica terapêutica que ela exerce. Por exemplo, a cor verde é a cor dentro da cromoterapia e das teorias, né, da gemoterapia, da cristalografia, que ela é uma cor mais calmante, mais tranquilizante. Então, a gente usa mais como uma cor que induz o metabolismo celular de uma maneira que ela fique mais lenta, para que a gente possa promover um estado de conforto maior. Talvez esse seja o termo mais fácil de entender, né, provocando esse efeito analgésico. Por exemplo, uma cor vermelha, ela já é uma cor que vem de outra formação geológica. Então, a cor vermelha ela é mais intensa, a cor vermelha ela ativa o metabolismo, a cor vermelha ela é para aumentar a circulação sanguínea. Então, por isso que ela é muito utilizada para quando a gente quer acelerar um pouquinho mais o estímulo de uma região do corpo, né, ativar a circulação sanguínea, estimular um pouco mais de calor, né, em determinadas áreas do corpo. A cor amarela, por exemplo, já é mais indicada para processos de pancadas, por exemplo, num esporte, né, levei uma pancada e aí fica aquele edema na região, fica mais inchado, na região fica dolorido, a gente usa a argila amarela, porque a argila amarela já tem mais um efeito descongestionante na área, ajuda a reabilitar, né, a própria a própria circulação sanguínea na área sem excessos, né, e que a gente consiga recuperar esse tecido quanto mais rápido possível, né. E aí cada cor de argila tem uma classificação, né, então eu dei só uns exemplos para a gente conseguir se situar um pouquinho melhor. Bacana entender, né, que cada cor tem uma propriedade, tem uma característica e serve para algum fim, né. E aí eu queria, você já falou alguma coisa, mas eu queria que você explicasse melhor para a gente em detalhes, né, como é que essa argila ela pode ser usada? Ela é diluída em água, ela é feita em uma pasta, um creme, exatamente como é que o terapeuta pode usar essa argila? Perfeito, ótimo. Então, a argila, ela geralmente, ela é diluída em água, né, e alguns chás não oleosos, né, chás que tenham características não muito oleosas. Por quê? Existe um dos princípios da geoterapia, da própria aplicação da argila, que gordura, veículos mais oleosos, eles podem diminuir o atrito das estruturas cristalinas que a argila tem na natureza dela. Então, isso faz com que esse atrito não gere o que a gente chama de pisoeletricidade, que é para induzir essa carga elétrica que a gente quer em contato com o corpo, né. Então, geralmente, a argila, ela é diluída numa dosagem X em água, até ficar uma pasta, como se fosse um mousse, na verdade. Quando ela está em ponto de mousse, ela está em ponto de preparação. E existem outras formas, como a água argilosa, né, que ela é uma diluição muito maior de, ela tem pouca concentração de argila e muito mais de água para a gente realmente promover banhos, né, com essa argila, banhos que a gente fala, né, que são os famosos banhos de argila nos pés, nas mãos. Então, para cada tipo de quadro clínico, a gente adapta de acordo com a necessidade para ser tratada essa lesão ou esse distúrbio em saúde, né. Mas o mais comum é a aplicação em cataplasmas, em máscaras, principalmente, houve um boom na estética e aplicação de argila facial para tratamentos, né, de lesões na pele ou para deixar a pele mais bonita, dar uma tonificada na pele, né. Então, é muito mais, a exploração muito maior foi recentemente no uso de argila facial, né. Mas ela não é só usada na face, né. O mesmo procedimento que se usa para preparar argila de máscara facial é o mesmo que a gente faz no corpo, só que com concentrações um pouquinho diferentes, né, e volumes um pouquinho diferentes, de acordo com cada caso. Aí, digamos que a pessoa está com uma artrite, uma artrose, ou seja, uma dor provocada por uma dessas doenças, uma lombalgia, fibromialgia, vocês fazem essa mistura e vocês aplicam no local da dor e deixam agir por algum tempo e que tempo seria esse, quantas sessões seriam necessárias para que a pessoa realmente tenha um resultado, sinta um alívio nessas dores, né. Ótimo. Assim, quando a gente faz, a preparação é feita com água e argila, faz essa máscara, prepara essa pele, a gente faz uma higienização na pele antes para que a gente promova um pouquinho aí a remoção das células superficiais e a gente consiga ter uma migração melhor desses íons em direção à pele, né. Então, a gente prepara essa pele passando um paninho com água comum, faz um leve atrito, aplica a argila diretamente no local ou na área de dor ou na área que o profissional observa que precisa ser tratada para ter uma resposta, né, no quadro de saúde que ele apresenta. E a gente, por exemplo, no caso de artrite vai no local e a gente faz a aplicação, fica em torno de 40 minutos, 40 a 50 minutos, numa espessura aí de que não precisa ceder a 2 centímetros de quantidade de argila, né, de altura, e a gente faz a aplicação em toda área que ele está apresentando dor, edema, né, ou processo inflamatório que ele vem de origem. Em média, 50 minutos já é o suficiente, a gente sempre diz para não deixar a argila secar. Por quê? Porque tudo aquilo que a argila, a argila só consegue absorver os resíduos e interagir com a pele enquanto ela está hidratada. Depois que ela seca, ela não tem a capacidade de absorver na estrutura dela os resíduos que a gente pegou um pouco da pele, né, então ela acaba depositando naquela região onde está a argila tudo aquilo que ela conseguiu reter em determinado tempo. Então a gente sempre diz, deu os 40, 50 minutos, a pele reagiu, a argila começou a ficar seca na superfície onde a gente está olhando, é hora de a gente fazer a retirada. Não há necessidade de dormir com a argila durante muito tempo, isso são estudos que a gente foi evoluindo ao longo do tempo que a gente observou que não dá mais resposta ou menos resposta, apenas uma irritação dérmica mais intensa quando a gente expõe mais tempo do que deve a argila. E o número de sessões vai muito de acordo com o caso, né, geralmente a gente observa assim, há um mito de que precisa de 10 a 8 a 10 sessões para se ver o resultado. Na prática clínica a gente já observou que de uma a duas sessões a gente já consegue ver uma evolução boa dependendo do tempo do caso, né, quanto mais crônico, claro, a gente precisa um pouco mais de sessões, mas quanto mais agudo a gente consegue efeito assim, da primeira para a segunda sessão, um bom alívio de dor, de edema, às vezes numa primeira sessão já tem um bom resultado, então varia muito de acordo com o paciente. Mas para poder te dar uma média de tempo, assim, ó, geralmente 3 a 4 sessões a gente já consegue ver uma boa evolução do quadro e às vezes nem precisa reaplicar mais na continuidade de tratamento. Sem resultado rápido, né? Resultados são rápidos. A gente vai fazer agora uma pequena pausa, um intervalo, é rapidinho, na sequência a gente volta então com mais informações para você sobre geoterapia. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente segue aqui com o nosso bate-papo nessa série especial sobre as PICs, hoje falando sobre geoterapia. Oi, Graciela, voltamos aqui à nossa conversa. Você, na verdade, ajudou nesse processo de inclusão, de inserção da geoterapia no SUS. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse trabalho. Essa prática ela está incluída no Sistema Único de Saúde desde 2017, é isso, né? Isso. Como é que foi esse trabalho de vocês para a inclusão? Então, houve um movimento, já a prática de geoterapia já acontece há muitos anos no Brasil, né? Para a gente ter uma noção, em torno de 20 anos só eu já trabalho com a prática. Antes de eu trabalhar com a prática eu tive instruções de outras profissionais enfermeiras que já trabalhavam com a prática há 10, 12 anos, né? O que aconteceu é que nesse movimento todo da necessidade de inserir as práticas integrativas no SUS, a prática de geoterapia também se estabeleceu como uma prática importante. Muitos profissionais começaram a buscar, observaram os efeitos terapêuticos dela, só que nós não tínhamos muitas formações na área, não tínhamos muitos cursos que falavam cientificamente sobre esse recurso, né? E aí com o tempo de estudo, por exemplo, na instituição de ensino que eu atuava dando aula de geoterapia, né? Era um dos únicos cursos que a gente tinha falando sobre a prática, né? Tanto na enfermagem quanto na naturologia, quanto na fisioterapia. Então, como é o processo de aumento de conteúdos, argumentação científica, preparação com estudos que mostrassem a prática baseada em evidências, a gente começou a construir um material que pudesse nos amparar cientificamente para que construísse, que pudesse ser mais uma prática a ser inserida na política de práticas integrativas, né? Então, em 2017, houve esse evento internacional no Rio de Janeiro, que foi já uma mobilização para tentar inserir mais práticas integrativas, em março de 2017, mais práticas integrativas em saúde e dentre elas, entre outras, claro, a geoterapia foi inserida. Então, e foi inserida, a gente teve que mostrar, né? Então, houve toda uma construção, eu participei diretamente nisso, uma construção de um documento que oficializava o efeito terapêutico da geoterapia dentro de um contexto de saúde, quais são as fundamentações, as fundamentações, né? E os processos técnicos-científicos que elas se amparavam, então, toda a parte de recursos de princípios teóricos, né? E práticos que ela poderia nos ajudar para conseguir ser realmente aprovada, né? E hoje ela está na nossa legislação, hoje ela faz parte de uma das práticas integrativas de suporte aos profissionais da área da saúde e no SUS, né? Então, é uma prática que tem um pouco mais de trabalho, requer um pouco mais de material, de ambiente adequado, mas é uma prática que vem ganhando espaço pelos efeitos terapêuticos que ela provoca, né? E tudo isso muito... Os mecanismos teóricos, os mecanismos de ação tiveram que ser muito bem fundamentados porque não se tinha muito conteúdo, muitos estudos, né? Antigamente se falava muito de mineralogia ou mineraloterapia, que é a mesma coisa que a geoterapia, só que num outro termo. Então, a gente teve que buscar muitos materiais antigos que não eram de estudos científicos, assim, de livros, né? De pessoas, de médicos, inclusive, que escreviam sobre o assunto para poder tentar fundamentar, né? Nos últimos anos é que a nossa ciência e muito a nossa prática baseada em evidências exige estudos dos últimos cinco anos para poder dizer que, olha, isso aqui está amparado cientificamente, é um material extremamente atualizado para que a gente possa realmente considerar uma prática terapêutica em saúde que tem respaldo científico. Então, nos últimos cinco anos houve essa demanda e a necessidade de provar. E por isso que a gente acabou conseguindo estar formalizando isso de uma forma que fosse positiva para todos os profissionais, utilizando de maneira que a gente está amparado por lei, né? Hoje não é mais uma prática simplesmente aleatória, né? Qualquer um que estude práticas integrativas pode utilizar. Hoje é uma prática, realmente, que ela tem um respaldo científico bem pautada na ciência para poder fazer o uso nas práticas dentro do Sistema Único de Saúde e nas clínicas também privadas e particulares, né? Públicas e particulares. Bem importante essa tua explicação para que as pessoas entendam bem, né? Que é uma prática, como você falou, não aleatória, não baseada em achismo, mas realmente comprovada, tem a sua eficácia comprovada, ou seja, foram anos aí de estudo, de trabalho para que realmente ela pudesse ser incluída no SUS e que hoje está aí à disposição para as pessoas de graça no Sistema Único, também muitas pessoas oferecendo em consultórios e trazendo belíssimos resultados como você já falou aqui para a gente. E sobre resultados, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Você que atende em consultório, você que está aí no dia a dia trabalhando com a geoterapia, que você tenha observado das pessoas que você atende, digamos, poderia de repente contar para a gente algum caso que te surpreendeu, que te chamou a atenção de resultado, de melhora de algum paciente? Ok. Então, nós temos, a gente pode falar em vários casos, assim, né? Primeiro como experiência, inclusive, em ambiente de ensino, onde às vezes o aluno experimentava a prática naquele momento apenas para saber como é que se fazia a técnica, né? E muitos já vinham com processos de ansiedade, desconforto gastrointestinal ou dores, e ali no próprio aprendizado em como manusear a prática, já haviam efeitos de alívio de dor, de desconforto, de alívio, inclusive, devido ao estado de ansiedade, né? Eu cito isso porque a gel não é aplicada apenas para uma questão sintomatológica e sim para aspectos emocionais também, né? Então, assim, nessa prática apenas de como aprender a lidar com a gila, né? Eles já observavam os efeitos dentro das suas ansiedades, das suas necessidades muito pontuais, né? Em consultório, as pessoas já vêm com uma queixa específica, né? E a gente observa, assim, variadas, né? Dentre elas, desde a questão de processos psicológicos, emocionais, como processos fisiológicos mesmo, né? O que eu posso te dizer, assim, de efeito muito rápido, principalmente, são os casos de ansiedade, onde a gente consegue ter um controle melhor e um alívio, principalmente, né, de alterações de sinais vitais provocadas pela ansiedade, como um caso, né, uma crise hipertensiva, um caso de taquicardia, uma respiração um pouco mais ofegante por processos de ansiedade, a gente observa um efeito já imediato, né, quando em série trabalha com a geoterapia, e casos de dor mesmo, né, que a gente observa um alívio de dor, de edema, de mobilidade dos membros quando existe uma restrição bastante grande em função de lesões, né, nas articulações, a gente logo depois que aplica argila faz o teste novamente do movimento para ver se ampliou o movimento, então há uma soltura melhor desse membro, então os efeitos são muito, por isso que eu te disse ainda há pouco, né, a gente não dá para dizer que, olha, precisa de 10 sessões, não, em uma mesma sessão a gente já consegue observar efeitos, né, então há uma gama de reações, né, desconfortos, por exemplo, principalmente para os casos de desminorréia, né, de cólicas menstruais, a aplicação nessa região abdominal com uma argila quentinha, principalmente, né, argilas um pouco mais quentinhas, para poder gerar um pouco mais de conforto nessa região abdominal, sendo ela verde, sendo ela amarela, ou até a vermelha, dependendo do caso do paciente, já provoca um alívio imediato de dor, né, então, dores, principalmente na região cervical, na região, principalmente, muito, tensões em ombros, aplicação nessa área, ela tende a gerar um quadro de alívio imediato, com redução, inclusive, dos nódulos, né, os pontos gatilhos provocados pelas tensões, a gente consegue ver um, assim, observar em prática clínica já um efeito imediato. Claro que a longo prazo, a gente vai observando, de acordo com o relato dos pacientes, melhora nos seus quadros de saúde, não só do que ele trouxe como sinal e sintoma, mas como reflexos em outras áreas da qualidade de vida dele, né, como qualidade do sono, qualidade no repouso, qualidade, melhora a qualidade da deambulação do paciente, da marcha do paciente, principalmente, quando percebe que as restrições maiores eram de movimentos, né, de dinâmica, de vitalidade do corpo, de disposição, por exemplo, para o trabalho no dia a dia, e aí vai por N situações, né. E de onde é que vem a argila? Santa Catarina, por exemplo, ela é rica na oferta desse produto? Sim, a argila, a Santa Catarina é um dos polos que a gente tem de maior concentração de qualidade e de variedade de argila, de extração de argila, né, então a nossa região é muito rica, o Brasil inteiro tem, na verdade, e várias outras regiões, mas Santa Catarina, em especial, tem mostrado uma demanda bastante grande, uma oferta bastante grande de argilas com excelentes qualidades e onde qualquer indivíduo tem acesso fácil, né, o importante é que tem orientação adequada para uso, mas que a gente consegue fazer o uso dessa argila, ter acesso a essa argila com bastante facilidade, hoje em dia a gente consegue inclusive ter acesso em casas de produtos naturais que já vendem argila já envasadas e sacadas, inclusive argilas já prontas e esterilizadas para uso, né, onde a gente só faz a diluição e desde farmácias de manipulação, lojas, né, que já fazem venda de produtos terapêuticos, nós temos uma facilidade muito grande hoje de acesso às argilas, de cores diferentes também. Que bom, então, assim, faça o acesso a um elemento da natureza que promove tantos benefícios, está aí à disposição de todo mundo, né, Marcela, muito obrigada pela tua entrevista, pelas explicações, que bom conhecer mais essa prática, mais essa terapia, tão incrível conhecer o teu trabalho, parabéns e obrigada de novo. Eu que agradeço, Rafaela, mais uma vez o convite e a oportunidade de esclarecer um pouquinho mais sobre essa prática. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje, fique ligado que no próximo programa vamos trazer, então, mais informações sobre as PICs, práticas integrativas e complementares à saúde que estão aí à disposição no Sistema Único de Saúde. Obrigada a você pela companhia. Legenda Adriana Zanotto